Jornal da Capital, Capital Entrevista 8 horas e 3 minutos, estamos de volta com o Jornal da Capital, primeira edição e agora sim já estamos aqui com o vereador dilemário Alencar do PROS muito querido nosso, já é de casa, está sempre nos atendendo para discutir tantas questões que tem mexido muito com a vida da população aqui da nossa capital e você ouvinte que está aí pode mandar um WhatsApp aqui com a sua dúvida, com a sua sugestão, com a sua reclamação também no 98107-4204, pode mandar em áudio, pode mandar em texto, ok? Você também pode ligar, participar ao vivo no 3054-1019 Antes de mais nada, vereador dilemário, prazer mais uma vez recebê-lo seja muito bem-vindo Bom dia, Ariana, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Rádio Capital pra mim é uma grande satisfação estar aqui pra conversar com a grande audiência da Rádio Capital e ficar à disposição, tu e também de todos os ouvintes pra prestar contas do mandato de vereador aqui em Cuiabá Tá certo Vereador, eu queria começar, até falei com o senhor no intervalo começar falando pela questão que a Prefeitura, ela relançou aí o aviso de licitação do sistema de transporte coletivo Logo que foi relançado, que foi na última quinta-feira se eu não estiver enganada, eu até estava aqui na bancada do jornal e até falei do absurdo, que pouquíssima coisa mudou e a gente também recebeu já várias reclamações, né, de vários ouvintes E aí eu queria que a gente debatesse isso, eu acho que se eu não me engano o senhor é o primeiro vereador que a gente tá chamando pra começar falando dessa questão, porque é um ponto sensível que mexe com a vida da população e vamos começar falando aí do que não mudou, né Na verdade, do primeiro edital, onde houve muitas reclamações inclusive eu fui autor de uma audiência pública que discutiu o primeiro edital e ali na audiência pública, com segmentos vários representados da sociedade coiabana e também esteve presente o Ministério Público Nós elencamos uma série de propostas para modificar o primeiro edital principalmente no que tange a grande reclamação da população quanto à climatização da frota A Prefeitura, a CEMOB, continua teimando em apenas deixar o percentual de 30% dos ônibus com ar-condicionado Ora, o que mais a população quer é ônibus novos e com ar-condicionado Então, na audiência pública, nós tiramos a proposta de que essa licitação nova traga 100% de ônibus com ar-condicionado Colocamos isso no papel, levamos para o Ministério Público para nos ajudar a convencer o atual prefeito Encaminhamos a Prefeitura Mas, lamentavelmente, o prefeito não aceitou essa proposta tirada de audiência pública da Câmara Municipal e continuou na tese de apenas 30% de ônibus com ar-condicionado Ou seja, a empresa que ganhar e começar a operar a partir do ano que vem vai colocar só 30% da sua frota com ar-condicionado Se eu não me engano, são 125 ônibus apenas Exatamente E aqui em Cuiabá, o ar-condicionado ele não é questão de luxo é questão de necessidade Se está 40 graus fora, dentro do ônibus você está com 50 graus é super quente Não é super quente E assim, os estudos indicam que com essa tarifa que é paga em Cuiabá de R$ 4,10 que é uma das mais caras do Brasil Comporta sim o ônibus com ar-condicionado a frota 100% com ar-condicionado Então até que nós, os vereadores da oposição o vereador de Lemário, vários outros nós conseguimos baixar por duas vezes a tarifa de ônibus mostrando que é uma tarifa excessivamente cara mas a prefeitura recorreu através da Arsec e manteve esse preço de R$ 4,10 Então nada mais justo que o prefeito fazer a licitação que fosse com 100% de frota com ar-condicionado mas ele não entende essa tese e a população vai continuar andando em ônibus sem ar-condicionado É, porque aí fala que são 30% começa com 30% 70% em até 5 anos É muita coisa, vereador Imagina, tem que esperar até 2025 E qual que é a garantia que realmente vai acontecer isso? Esse que é o detalhe Em que condições, vereador esses ônibus que começou em 30% vão estar em 5 anos? É, outra coisa que nós levantamos e pedimos é que essas atuais empresas fossem impedidas de concorrer Mas por que, vereador? Porque elas comprovadamente vêm prestando um péssimo serviço a população há mais de 10, 15 anos Outra coisa devem muito para a prefeitura certo? Impostos E como que você vai dar oportunidade para essas mesmas empresas concorrerem? A nossa grande preocupação é que essa licitação possa acontecer e haver um golpe contra a população no sentido que essas mesmas empresas continuam operando e agora vai ser a licitação por 20 anos prorrogada por mais 5 anos ou seja, 25 anos Imagina se essas mesmas empresas vai ser um golpe e uma baixa para a população do trabalho Duro demais, sim A gente já tem ouvinte na linha Com quem eu estou falando? Bom dia, eu entendo da Porta Verde, Ana Luz Oi, desculpa É o Afonso Afonso Ribeirão Eu estou igual a meu dito Acho que ele não concorda com nada Ah, então fala aí, seu Afonso Com quem eu estou falando? Olha, olha Lá no Albaferra no setor de Chacra o vereador O vereador da capital já pediu Três braços de lápida Três braços Até ontem não chegou E aqui em volta do ponto de saúde Com a limpeza Já foi pedido também Eu tenho documento Até agora não chegou Então, para ser atento a você Do defensor de jornalismo Se conhecer alguém Na Secretaria de Serviço Urbano Pega isso Fazer essa limpeza E colocar os braços Outra coisa O pessoal No sorriso A Elça Está ligadinho na capital É a coisa Bom dia Tá bom, seu Afonso Obrigada Vereador, o senhor ouviu aí Ele falou que tem muito tempo Que eles já pediram Três lâmpadas Que é iluminação pública Que aí seria A responsabilidade da prefeitura E ele está Ele todo dia liga para a gente Sempre que tem alguém Ele é um ouvinte assíduo E sempre que liga Ele está tipo Clamando por isso E não consegue, né É, o seu Afonso É muito conhecido Ele é lá do Ribeirão do Lipa É um líder nato E sempre está brigando No bom sentido Em defender Benfeitorias lá Para o Ribeirão do Lipa Para a cidade de Cuiabá Seu Afonso Eu tenho levantado Essa preocupação Com a iluminação pública Aqui em Cuiabá Nós pagamos Uma taxa de iluminação pública Extremamente cara Em nossa cidade E tem piorado sim A questão da iluminação pública Não é só Nos bairros mais afastados Do centro, não Você pode observar Aqui em vias centrais Da nossa cidade Muitos pontos cegos Com lâmpadas queimadas Eu tenho feito Essa reclamação Apesar do secretário Estopa Contestar Dizendo que faz A melhor iluminação Do Brasil Não é verdade Está aí O senhor está dizendo A população lá Pedindo Três, quatro braços Ali para melhorar A iluminação E não acontece A iluminação É sinônimo de segurança Segurança Você tem que iluminar Bem a cidade E a taxa de iluminação Como eu disse É super cara Eu vou colocar Por escrito Esse pedido Seu Afonso Para o secretário Estopa Espero que ele nos atenda Porque volta a dizer A iluminação A gente paga cara E iluminação é importante Porque combate A violência Tá, só voltando aí Na questão da republicação Dessa licitação Do transporte Efetivamente A única mudança Foi com relação ao prazo Não foi, vereador? Que era para ser 30 E diminuiu 5 É, mas uma mudança Muito mínima Insignificante Insignificante Na verdade Ele baixou 5 anos No prazo de provocação Ou seja De 10 Para 5 anos Ou seja Ainda vai ficar aí Um prazo muito longo De 25 anos E volta a dizer O grande temor Da população De Cuiabá É que as mesmas Empresas Possam continuar Operando Na nossa cidade Perdão Pode concluir Eu ia falar Que uma coisa Que me preocupa muito E o senhor deve ter ouvido O diretor De licitação De transporte Ele falou E foi mais de uma vez E na fala dele Ele sempre fala assim Que se colocasse 100% Dentro do edital Tem que ter 100% De ônibus Com ar-condicionado Ele fala que Inviabilizaria Essa palavra muito chata A participação Das empresas Eu vejo que isso é Conversa fiada Exatamente Conversa fiada A tarifa de Cuiabá Uma das mais caras Do Brasil Poxa vida Vamos falar a verdade Para a população Caramba 4 e 10 Cuiabá É uma das cidades Que tem um percurso Ida e volta De uma viagem Menor Para você ter ideia Enquanto Cuiabá A ida e volta O percurso Média é de 13 km São Paulo É quase 58 km A passagem Lá em São Paulo É 4 e 40 Olha só a diferença Entendeu? Então assim Tem que falar a verdade Para a população Não coloca onde 100% Para facilitar a vida Das empresas Que estão aí E para quem sabe Manter o que já está É claro A gente está denunciando Fique de olho A população Porque esses envelopes Vão ser abertos Agora em setembro 26 né Se eu não me engano Me parece que é dia 26 Vamos ficar de olho Eu já provoquei Pessoalmente O Ministério Público O Ministério Público Tem que ficar atento A isso aí Nós estivemos lá Com o doutor Roberto Turim Do Ministério Público Que está acompanhando Nós temos que ficar Preocupados Porque se ficar Essas mesmas empresas Vai ser um grande golpe Contra os usuários De transporte coletivo Que estão andando Há décadas Em ônibus velho Caindo nos pedaços Essa é a grande realidade É triste Nós temos mais um ouvinte Na linha Alô Com quem eu falo Alô Bom dia Melzito Aí Seu Melzito Tudo bem com o senhor Tudo bem Eu ouvi o Afonso falando Então Eu ia te falar agora Nós estamos mais ouvintes Nós ouvemos Três rádios por dia Ah Bom demais A gente conta sempre Com a audiência de vocês Deixa eu falar com o vereador Eu não sou a mãe de nada Não Mas vai ganhar A mesma empresa E continuar A mesma coisa Eu tenho 73 anos Dendo a mesma coisa Não preciso ser a mãe de nada Para fazer a provisão dessa E vai continuar E de quem que é o interesse Se arrumar esse trem Para 20 anos 30 anos Quem que o caboclo Que está ganhando Em cima disso Para fazer esse tipo de coisa Porque tem que ter O mínimo 20 anos 15 anos Essa limitação Está bom demais Agora 20 anos Outra coisa Parece que a política Só tem dois caminhos Ou você entra E fica igual aos outros Então sai fora E um exemplo claro Misael que entrou agora Porque tem dinheiro Para gastar E quer alugar cara Para vereador Ah, porque o Tribunal de Contas O que não segue Um exemplo bom De quem não usa Que é seguir um exemplo Péssimo De quem gasta Que nem Tribunal de Contas E não tem motorista Por conta Faz a mensagem Você é só diferente É só melhor Você é um excelente Vereador Você Aquele outro carecão lá Você é uma pessoa Que luta pela gente Obrigado Neozito Obrigada aí Seu Neozito Bom, né De Lemar e o outro carecão O Neozito Eu sempre escuto ele aqui Na Rádio Capital Ele fala a verdade Ele é incisivo Defende a sua comunidade E eu fico assim Satisfeito Porque a população Ela está se interessando Cada vez mais Pela política Acompanhando pela mídia social A gente tem que realmente Na época da eleição Votar de forma mais consciente Pesquisar a vida Do político Porque depois que você Votou no malandro Minha amiga Já era Aí você vai ficar lá Vendo esse malandro Defendendo os interesses Que não é do povo Então Neozito Um abraço E realmente Eu estou contigo Fiz a minha parte Denunciar o Ministério Público Fiz uma audiência pública Estou aqui na Rádio Capital Alertando Essa licitação Do transporte coletivo Se não tiver Uma transparência O Ministério Público Acompanhar para e passo Vai ficar Essas mesmas empresas Que estão maltratando Adectas A população usuária Do transporte coletivo Infelizmente Por mais 25 anos Tem mais gente na linha Alô, bom dia Bom dia Com quem eu falo? Edson Magalhães Do Residencial Itamaraty Oi Edson O vereador está te ouvindo Pode perguntar Vereador Como que fica Essa questão De que a gente sabe Que quem paga Toda essa gratuidade De Cuiabá É a Prefeitura De Cuiabá Não diz Não vamos trabalhar Isso para que As escolas Estaduais Escolas particulares Começam Também A participar Do pagamento Olha Conquista histórica Da classe estudantil Agora eu acho Que cada ente Poderia Encampar A sua parte Também tem os alunos Do governo federal O governo federal Devia encampar também Porque realmente Fica muito pesado Para o município Encampar A rede privada Estadual E federal Mas eu não abro mão Do projeto social Digo É o maior Que a Prefeitura tem Que é o passe livre Eu acho que tem que discutir O governo do estado Federal Participar E agora Aquele aluno Que estuda Em rede privada E os pais Ganham acima Tem condições Tem condições Eu acho que deveria ter Uma tarifa social Do passe livre Realmente Sim Até porque nem todos Que estão na rede privada Como o senhor falou Realmente tem condições Às vezes é porque Conseguiu uma bolsa Exatamente Tem ali Aí você tinha que ter O passe social Para o aluno Da rede privada Que ganha até Três salários mínimos A família Mas é importante O maior projeto social Que a Prefeitura tem É o passe livre E foi a conquista histórica Dos estudantes Tá certo Respondido então Edson Ou ele já saiu da linha Ah já saiu da linha Beleza Vereador Vamos mudar aí Um pouquinho de assunto Sim Mais ainda no âmbito Ah não Tem áudio Então tá Vamos ouvir Tem mais um participante Bom dia Arianna Bom dia dilemário Aqui é Adriane Alves Sou usuária do transporte coletivo Todos os dias Só tem motivo Porque não muda Porque o perfeito Não anda de ônibus E muito menos os empresários Somos nós que andamos Entendeu? Então eles não tem interesse Nenhum de mudar E assim Não é só aqui em Cuiabá Infelizmente Várzea Grande Tá a mesma coisa Não muda nada Entendeu? Porque não tem interesse Deles em mudar Um abraço a vocês aí Obrigada Adriane Pela participação Adriane É de Várzea Grande Né gente? É minha cara Adriane Realmente na área Do transporte coletivo Existe uma política Opressora Quem anda De transporte coletivo É o trabalhador É a trabalhadora Que não tem condição De comprar uma moto Sequer E aí Existe uma política Opressora Que coloca Essas pessoas Esses trabalhadores Pra andar em ônibus Aí sem ar-condicionado Quebrados Com bancos quebrados Vídeos quebrados Empoeirados Uma bagunça só Eu lutei muito Pela volta Dos cobradores de ônibus Vocês lembram Cheguei a aprovar Um projeto de lei Mas não conseguiu Pra frente Porque o lobby Dos empresários É muito forte Imagina você colocar Um motorista Pra dirigir um ônibus Sozinho Com super lotado Nossa Eu sou outro Não Chegou o cúmulo Aqui em Cuiabá Que o motorista Foi obrigado A dirigir e cobrar Era dirigir e cobrar Aí por exemplo Se tivesse um cadeirante Que precisasse de ajuda Ele descia do carro Ia lá ajudar Depois voltava Aí poucas pessoas sabem Mas é um projeto de lei Do vereador Guilhemari Que proibiu O motorista cobrar Olha E aí foi criado Tá certo A função Do vendedor De bilhete Do cartãozinho Que fica em pontos Determinados Gerou mais de 240 empregos Isso foi uma lei Do vereador Guilhemari Que eu aprovei Em 2015 Consegui aprovar E aí proibiu O motorista de ônibus Dirigir e cobrar Ao mesmo tempo Estava colocando em risco A vida das pessoas E com isso As empresas Foram obrigadas A criar esse cargo Do Da pessoa que vende O bilhete Vende o cartãozinho E aí gerou Mais de 240 empregos E não deixou Os cobradores Desempregados É por isso Que os empresários De transporte coletivo Têm o vereador Guilhemari Como inimigo Porque eu sempre Bato duro Já consegui Baixar a tarifa Em Cuiabá Por duas vezes Em 2014 Agora junto Com os vereadores Da oposição Mas não é que eu sou Inimigo desses Empresários de transporte coletivo A gente procura Defender o interesse Da sociedade Principalmente Da pessoa humilde O político Tem que defender Principalmente O interesse Das pessoas humildes Que andam de ônibus Que estão no pronto-socorro Sofrendo E a gente trabalha Nessa linha E aí você acaba Incomodando os tubarões Muita gente Com certeza Tem mais gente na linha Alô, bom dia Bom dia Com quem eu vou Com Antônio Oi Antônio De onde você está falando Nós estamos falando aqui Da Morada do Ouro E eu quero Parabenizar a rádio Por estar Abrindo esse espaço Para que o cidadão possa estar se manifestando E nós estamos percebendo Que pelos poucos meios Que a sociedade Tem de participar A gente percebe Que o processo Político Vai se aproximando E nós Não estamos tendo Opções Hoje o parlamento Pensa em ter um nome Para realmente Dar uma nova guinada Na nossa querida Cuiabá Dos 300 anos Porque realmente Hoje nós estamos Não há obras No município E cite uma obra Que esteja de andamento Então Para quem está Celebrando O tricentenário É triste ver Que está parado Em termos de obras Uma arrecadação Tão grande PTI Tantos impostos Onde está indo O nosso dinheiro Do contribuinte E mais uma vez Parabenizar vocês E desejar Que vocês Continuem Com esse canal aberto Para a população Que não sejam associados Parabéns Obrigada aí Antônio Pela sua participação E agradecemos também Sua audiência E qualificada Vereador É um ponto Realmente sensível Essa questão Que o Antônio falou Que a gente paga Tanto imposto E a gente não tem visto Isso sendo revertido Na nossa cidade Hoje Hoje na abertura Eu até falei Vereador Da questão Que Cuiabá Recebeu nota C Baixou A possibilidade Do município De conseguir Empréstimos Ou enfim Qualquer outra coisa É Eu quero parabenizar O Antônio Pela fala É isso mesmo Antônio Concordo contigo Me associo E dizer que Realmente A gente já vinha Dizendo Que a prefeitura A forma De governança Poderia deixar Um legado Para o próximo Prefeito De uma prefeitura Afundada em dívidas Por isso que eu votei Contra aquele Empréstimo De 110 milhões De dólares Para o próximo Prefeito Pagar E agora Saiu a nota O boletim De finanças Da Secretaria Do Tesouro Nacional Rebaixou Cuiabá E mostra Com essa análise Do boletim De finanças Da Secretaria Do Tesouro Nacional Que Cuiabá Que Cuiabá Tem uma gestão Temerária 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 Preocupante A principal causa Tinha uma nota B Pela análise Do Tesouro Nacional E deixou Serviços Esconder Uma hora Aparece Estoura Nada fica oculto Para sempre Nada fica oculto Para sempre Agora veio aqui Está certo? É o Tesouro Nacional Que está dizendo Que Cuiabá Faz uma gestão Faz uma gestão Temerária Eu lamento É triste Foi o que eu falei Hoje É triste É triste E aí A gente tem que Ficar atento Os vereadores Têm que fiscalizar De fato Porque se não Deixam uma bomba De efeito Para o próximo Para o próximo Prefeito Realmente Tem mais gente Na linha Alô Bom dia Na verdade Nós Vamos conseguir A legação Antes de cair E eu retomei Justamente Para fazer Essa observação Nós temos Um encostômetro E ali mostra O nacional E o estadual Não contempla Hoje a população Estar tendo acesso A quanto Anda a nossa Arrecadação Mensal E anual Nós já estamos Ainda aí Para 50% De mandato Da atual gestão Onde Efetivamente Tem sido colocado O recurso Do contribuinte Então eu acho Que seria interessante Que nós pudéssemos Criar aí Um fórum Um comitê Permanente Da sociedade Juntamente Com o parlamento Para que a gente Pudesse estar Levando Minusciosamente Através de um Meio de comunicação Conceituado Como esse Que tem Essa independência Essa imparcialidade Para que a população Entenda Onde está sendo Recursos E se realmente Efetivamente Ele está sendo Aplicado Porque o que nós Percebemos É ao longo Desses últimos Mês É que a Arrecadação Vem se superando E o Décimo da Cama Sendo repassado Pontualmente Mas E o recurso Para investimento As obras Aquilo que o município Tanto necessita Na educação Nós falamos De onde está Sendo efetivamente Aplicado Eu acho Que nós Temos que Começar Enquanto Sociedade A nos Apontarmos A estar nos Mobilizando Porque senão Vai chegar Mais uma Revisão Mais uma Vez Quem está Com a máquina Acaba se favorecendo Lamentavelmente A reeleição Propicia isso E A sociedade Cuiabana Vai passar Mais quatro anos E assim Sucessivamente Eu acho Que é chegada A hora Da Cuiabania Eu Particularmente Sou de origem Paulista Mas Me sinto J.P. Adão Porque estou aqui Há mais de 20 anos Então eu sinto Que é a hora De nós Sociedade Nos engajarmos Nesse processo De uma forma Direta Ou indireta Para que realmente Esses números Vêem ao entorno A daí Antônio está Corretíssimo O atorno Deu até uma boa ideia Porque tem o Impostômetro aqui Me parece que É a Ficomércio Que comanda Essas informações Aqui Colocam num placar Fica bem aqui Mas ali Saiu A arrecadação Da União Do Governo Federal E do Governo Estadual Eu vou procurar Ficomércio Porque seria bom Também colocar A arrecadação Levantada pelo município Até para a sociedade Ter uma noção De quanto A nossa arrecadação Para este ano Está prevista Em 2,2 bilhões De reais Para você ter ideia Na área da saúde Tem o orçamento Por volta de 800 milhões E aí Como que pode ficar Com 800 milhões Faltando remédios básicos Insumos básicos Como luva Esparadrapo Esparadrapo No pronto-socorro Insulina No pronto-socorro Como que pode Por isso que foi A gente fez aquela CPI E acabou sendo preso O ex-secretário de saúde Da prefeitura de Cuiabá Nós estamos aqui Com o vereador Por Cuiabá Dilemário Alencar E a gente vai ouvir Tem áudio aqui De ouvintes Participantes Vamos ouvir Parabéns vereador Dilemário Estão acompanhando você Pela live Estão acompanhando aí Você na avenida do CPA Estive acompanhando você É isso aí mesmo Tem que lutar mesmo Pelo temporizador Nós precisamos disso aí Precisamos de pessoas Igual a você Quem é essa gente? É a Patrícia Do Novo Paraná Patrícia Obrigada pela participação E aí já seria também Até o nosso próximo assunto Né vereador Uma briga Faz tempo O senhor está brigando Pela questão dos temporizadores Que é aquele reloginho Que conta o tempo Nos semáforos Tem outra né Antes só da gente Falar dos temporizadores Pode soltar Jaísa É isso aí Vereador Dilemário Estou acompanhando A sua luta Pelo Facebook A favor do temporizador Bate duro mesmo Lucinda do bairro Serra Dourada Um abraço Dona Lucinda Está aí vereador Luta do senhor Que há bastante tempo Está brigando Por essa questão Até porque a gente Toma multa Como a gente não sabe O tempo do semáforo Ele está amarelo Você já está passando Leva uma multa Né vereador Exatamente Cuiabá Cuiabá está virando No primeiro semestre No primeiro semestre No primeiro semestre Foi 31 milhões Arrecadado Ou seja Vai arrecadar Esse ano 60 milhões De multas E aí vem aquela questão Do Antônio Onde está sendo aplicado Né vereador De que forma Isso está sendo aplicado Onde Eu quero aqui comentar Eu quero aqui comentar A Patrícia Obrigado Patrícia É 3, 4 segundos No máximo Então se a orientação Do temporizador Que como você falou É aquele reloginho Que orienta De forma regressiva Os segundos Que faltam Para fechar o semáforo O motorista Fica desorientado Essa é a grande verdade Aí quando ele Não sabe Na hora que vai Fechar o sinal Vem o amarelo Aí já aparece O vermelho De repente Ele freia bruscamente Vem outro carro Bate na traseira dele Ou ele para Em cima da faixa De pedreste Já é multado Então está virando Um horror A maioria dos semáforos Aqui em Cuiabá Que tem radar São embaixadas Como essa aqui Da venda do CPA É uma ladeira Como diz O bom nordestino E aí as pessoas Freiam de forma brusca E está acontecendo Essa bagunça Quando o ex-prefeito Mauro Mendes Colocou A fiscalização eletrônica Eu bati muito duro Na época E ele foi sensível E colocou Os temporizadores Aqui no centro da cidade Todo lugar Tinha temporizador Agora vê esses Semáforos Inteligentes Que o prefeito Emanuel colocou E retirou Os temporizadores Ora Você vai em São Paulo Tem temporizador Você vai em Curitiba Tem Você vai em Fortaleza Tem Brasília Tem Todas as capitais Porto Velho Agora um amigo meu Mandou uma foto de lá Até Porto Velho Tem temporizador Correto E aqui em Cuiabá Não tem gente Então está virando Uma indústria da multa E nós estamos cobrando Eu e o vereador Diego Apresentamos um projeto de lei Foi aprovado Pela Câmara Espero que o prefeito Emanuel Pinheiro Sancione Por favor E coloque Eu também quero aqui Pedir ajuda Para o Ministério Público Me parece que tem até Uma determinação Do Ministério Público Mas a prefeitura Através da CEMOB O antenor Ele não atende ninguém Entendeu? Não respeita ninguém É impressionante Vai fazendo as coisas Na cabeça dele Outra reclamação Que a população está Colocando muito aqui Por que colocar um monte De semáforo Em rotatória Nossa Fez aquela experiência Na rotatória Do Sérgio Moto Ponto Sérgio Moto Não está funcionando Está o caos ali Um dia desse eu chamei Uma engenheira de trânsito Da secretaria da CEMOB Falei vamos lá Vamos ficar duas horas lá Ouvindo os condutores e veículos Principalmente horário de pico Nossa Eles não escutam A CEMOB Não escuta as pessoas Entendeu? Vai fazendo da cabeça Agora está colocando Um monte de semáforo Tem 15 15 daqueles aparelhos Que ficam fixados No poste Ali na rotatória Ali no Indo pro Verdão Entendeu? No círculo militar Na rotatória do círculo militar Está certo? Até a população Já está se mobilizando ali Que não aceita Que não aceita Quer colocar na rotatória Do Santa Rosa Para que isso? Vai mesmo Olha agora Arrecada 100 milhões de reais Observa aqui Quando você sair aqui da rádio Observa como que está A pintura das faixas de pedestre Totalmente apagadas Agora com 100 milhões Se quer Consegue manter As faixas de pedestre Com uma boa qualidade De pintura Ai gente É situação delicada Eu estou com alguém na linha Alô, bom dia Bom dia Com quem você falou? Eu me chamo Marcos Fala aqui Marcos Eu quero agradecer A rádio Que sempre está cedendo Um espaço Para o ouvinte Está fazendo As suas reclamações Junto com os deputados Vereador E outros De outras áreas também Para me parabenizar O vereador Sempre está na luta Com o povo Em ajuda com a sociedade E nós como cidadão Também temos várias reclamações Já fala Está falando aí Do transporte público Da nossa saúde Hoje em dia Tudo sucateado Por quê? Eu falo Você não vê um deputado Andando de ônibus Você não vê um vereador Andando de ônibus Você não vê um vereador Na fila da policlínica Tomando Esperando Cinco, seis horas Com uma dor de cabeça Para ser atendido Entendeu? Todos vocês Tem plano de saúde Aí fica fácil Você se elege Pelo povo E deixa A sociedade Avercer Na verdade Porque vocês Não dependem do serviço Vocês não lutam realmente Pelo que a gente precisa A gente que está no dia a dia A gente sabe a batalha Que é A dificuldade Que é Entendeu? Aí chega na hora Da eleição Você vê deputado Você vê vereador Na porta do seu casa Entendeu? Pedindo um voto Falando A gente prometeu Daquilo E nunca faz nada Entendeu? Agora estou falando De prezo Colocando Semáforo Em todo lugar Entendeu? Eu acho Que o engenheiro Que faz isso E não anda no centro De Cuiabá Ele tem noção Entendeu? Do que você Estou a meia hora Na rotatória Agora vamos colocar Semáforo Na rotatória Para ficar mais complicado Entendeu? Referente a esse radar Semáforo com radar A minha esposa Parou ali No Morro da Luz 9h55 da noite Com duas crianças Dando carro Entendeu? Ela passou Com o sinal Fechado Entendeu? Não tinha ninguém Ela prestou atenção E passou Entendeu? O sinal Acabou fechado Ela levou uma multa De 300 reais Agora fala pra mim Como que ela deve estar parada Com duas crianças Ela é só de mulher Aí no ponto Ele vai parar Do meu nome No centro No Cuiabá Onde tem vários Mulheres Segurado Entendeu? Aí ela vai parar Após o risco De ser assaltada Por causa de uma multa Sendo com o rosto Problemas na área da saúde No trânsito É verdade A área da saúde Nossa tá caótica Continua Só propaganda Enganosa Por parte da prefeitura Veja A prefeitura já inaugurou Quatro vezes O novo pronto-socorro Quatro vezes Agora eu te pergunto Se alguém se acidentar Hoje Ele vai ser atendido Aonde? Não é no novo No antigo pronto-socorro Então é só Propaganda Enganosa Fake news É triste ver isso aí Inclusive na área da saúde Marcos Tem mais de 30 obras paradas Sim Semana passada Eu estive lá Com os moradores Do Ilza Terezinha Ali no residencial Ilza Terezinha Tem uma unidade de saúde Que tá parada lá Há anos Há anos O prefeito Prometeu retomar essa obra Até agora Nada E eles precisam Da retomada Da conclusão Dessa obra Porque O local mais perto Que eles estão Conseguindo atendimento É no CPA4 Aí tá a obra parada lá Mais de 3, 4 anos E o povo padecendo E tem mais de 30 obras Na área da saúde Parada Várias unidades de saúde A unidade de saúde Lá do Santa Terezinha Um bairro enorme Mora mais de 10 mil pessoas lá Tá parada Há 3, 4 anos Quer dizer É um absurdo E a obra parada Ela fica mais cara Com certeza Porque ela continua Exatamente Tendo custo mensal E essa questão Realmente Da cidade de Cuiabá Está virando A indústria da multa É verdade Olha Uma multa de avanço No sinal vermelho É 293 reais 10,46 centavos Então assim ó Sem o temporizador Tá virando uma farra E não é imprudência Do cidadão Não é imprudência Porque Cuiabá É um trânsito engarrafado Aí você não sabe Na hora Que o sinal vai fechar É apenas 3, 4 segundos Amarelo Gente Precisa do temporizador Para orientar a população Então nós vamos ficar lutando Até que o prefeito Emanuel Peir Entenda Essa situação 8h52 Estamos de volta Já para praticamente Encerrar aqui Com o nosso vereador Dilemário A gente queria ter mais tempo Mas infelizmente Rádio é tempo Mas vereador Antes da gente encerrar Chegou uma pergunta Aqui do Luciano Que ele diz assim Vereador Quero te parabenizar Pelo seu excelente trabalho Que o senhor tem realizado Na Câmara E te fazer a seguinte pergunta É mesmo necessário Uma verba de 18 mil? Olha veja Isso aí é bem controverso Eu acho assim O vereador hoje Ele tem um salário dele De 15 mil reais E líquido ele recebe 11 mil E 100 reais E hoje tem a verba Indenizatória Que é 18 mil E 900 reais Esse 18 mil e 900 reais É para o vereador Bancar as despesas Do seu gabinete E também das suas Atividades parlamentares Ali o vereador Paga a luz Paga o telefone O combustível As ações De assessoria Quando ele precisa De um parecer jurídico De um parecer contábil Enfim E também das ações Que eles fazem no bairro Por exemplo Eu estou indo Todo dia tarde Para os semáforos De Cuiabá Mandamos fazer panfletos Mais de 5 mil panfletos Faixas E ali você vai Com o pessoal Pelo menos com as 10 15 pessoas Para panfletar Isso tem custo Então é com isso aí Que a verba Indenizatória Funciona Eu penso assim Que para quem Um vereador atuante Que dá resultado Para a sociedade Eu acho que vale a pena Agora Realmente hoje Essa questão Da verba Indenizatória Em muitos poderes Virou farra Tem gente que ganha Por exemplo Da Assembleia Legislativa É 65 mil reais A VI dos deputados Agora eu penso Que ele tinha que Ter uma regulamentação Hoje por exemplo Os vereadores Como deputado Como procuradores Como juízes Não presta conta Através das notas fiscais Hoje a Câmara Presta contas Através de um relatório Circunstanciado Isso que eu ia perguntar Vocês prestam conta De tudo o que usa Dentro da verba É porque O Tribunal de Contas Apontou Para essa necessidade Então por exemplo Para eu receber A verba indenizatória Eu tenho que falar Olha Fui lá no semáforo Gastei com isso Gastei com aquilo E tal Mas aí dispensa A nota promissória Sim É só uma prestação De contas De como esse valor Está sendo É alegam que a nota promissória Você vai ter que pagar O imposto Enfim Aí virou aquela confusão Na Assembleia Legislativa Negro pegando nota fiscal Falsa Foi até de gente presa Então tem que discutir Esse assunto Com a sociedade De forma transparente Eu acho que Para realmente Quem produz Para a sociedade É um valor Que é justo Que pode Ser indenizado Agora para quem não trabalha Fica realmente muito complicado Tá certo Tem mais uma participação? Parabéns Tá ferimentos Entendeu? Tá vivo Mas é muito importante Isso aí A gente não sabe Quanto tempo tem Para passar Tem mais um Bom dia a todos Eu gostaria De dar só uma opinião Eu falo Eu comento Com o pessoal Eu acho que eu vivo Uma utopia É com relação Com relação a questão Com relação a questão Da saúde A saúde É só para Enganar o povo Ano que vem Por exemplo É a arma de eleição Aí vai vir um Vai vir outro Que vai prometer Que vai fazer Que vai acontecer Eu acho que Tinha que ter uma lei Por isso que eu falo Que eu vivo Na utopia Tinha que ter uma lei Para todas as pessoas Que forem eleito Ou forem nomeadas Para cargos públicos Ele e a família dele De primeiro grau Teriam que usar A saúde pública Porque enquanto Eles não usarem A saúde pública Não vai mudar Não vai melhorar nunca Isso aí É para inglês ver Benedito Provenzano Do Jardim Beira Rio Um abraço a todos Uma boa terça-feira Obrigada aí Benedito Pois é Benedito Fabiane né Também obrigada Pois é Benedito E nas propagandas Da prefeitura Vem colocando Que está sendo feita Uma revolução Na área da saúde Eu não vejo revolução Porque eu ando Bastante Benedito Eu vou nos bairros Eu visito as UPAs Eu visito as UBS Os postinhos E todo lugar que eu vou É reclamação De falta de médico É reclamação De falta de medicamento Insumos básicos E as filas hoje Para você conseguir Uma cirurgia gente Tem gente esperando Dois anos Para conseguir uma cirurgia Um exame Eu estou aqui atrás Tentando resolver Uma situação Dos exames Para umas senhoras Já de idade Você não consegue A fila é enorme A pessoa morre De demário Está um caos Aí vem a propaganda Da prefeitura Olha está tendo Uma revolução Na área da saúde Que revolução E aí você liga Qualquer lugar que você vai A população Quando tem acesso Para falar Reclama da saúde Está certo Então Bom São 8 horas e 57 Tem mais assuntos Que a gente gostaria Ainda de abordar Aqui com o vereador Mas por conta Do nosso tempo Infelizmente Não vai dar Mas vereador Queria agradecer A participação Do senhor aqui Dizer que é sempre Muito bom Recebê-lo Assim como o senhor Ouviu De vários ouvintes Que é bom Eles terem Essa oportunidade De participar De botar para fora Porque eles que vivem No dia a dia Conhecem de fato O sofrimento E a realidade deles E muito obrigada Pela sua participação O microfone aberto Obrigado E dizer para a população Que rapidamente falar aqui Que eu estou lutando Para tentar Fazer um debate Através de um projeto de lei Para proibir a cobrança Da taxa de 90% Onde o esgoto Não é tratado Isso eu preciso Urgente também Pois é O que está ocorrendo É uma fraude Contra o consumidor coiabano Ele está pagando Uma taxa de 90% Para a Águas Cuiabá Coletar e tratar O esgoto do seu imóvel Mas não é isso Que está acontecendo A concessionária Está apenas Coletando o esgoto Enquanto o consumidor Vai ter que ficar Pagando por anos Para um serviço De tratamento Que não existe Está certo? Então o que eu estou cobrando É o seguinte Não é justo você pagar 90% Dobrar a conta da sua água Aí a Águas Cuiabá Apenas coleta Mas não trata E você paga uma taxa Cheia de 90% Pelo serviço Que não existe Então nós estamos tentando Aprovar uma lei Que proíbe a cobrança Dessa taxa Onde não tem o tratamento Tomara que dê certo Vereador Parabéns aí Estão mudando Estão mudando Estão mudando Porque olha Fica atento aí Você está me ouvindo Vai passar apenas A rede coletora Em frente da sua casa A Águas Cuiabá Vai apenas coletar E sua conta Vai dobrar Se você paga 100 reais Você vai passar A pagar 190 reais Sem o esgoto da sua casa Não está sendo tratado Terrível Tá bom Então obrigada aí Vereador Parabéns pelo trabalho Pela sua luta E a gente torce Para que realmente Tudo dê certo Obrigado Que Deus nos abençoe E vamos continuar firme Sempre fazendo A boa política Aqui em Cuiabá Com certeza Sempre firme E fiscalizando 8 horas e 59 minutos Estamos indo embora